É grande pergunta, você que está assistindo, você é bodybuilder? Sabe se tu é? Por que irmão? Falar pra tu, quando você é bodybuilder, tu já acorda pensando no teu cardio Tu já acorda tentando encaixar tua rotina no cardio, já pensando no que tu vai comer Já fazendo a marmeta do dia inteiro, já ficando de coiaque e se pesando em jejum Então, fico sincero, sincero Se você é bodybuilder, tu faz isso Tu já pensa em como? Caraca, eu vou encaixar um cardio aqui, ou outra noite, ou então vou malhar e depois fazer o cardio Ou então vou fazer um cardio de jejum, treino leve e à noite eu malho melhor quando eu estiver alimentado E é assim que funciona Porque se você não passa as coisas pela tua cabeça, você está fazendo errado Vocês podem vir aqui na bochecha, está bem fina Acabei de fazer o cardio de jejum aqui Dei um trato pesado no cardio Peguei pesado E estou evoluindo bem Mas esse vídeo não é sobre evolução É pra saber se você é bodybuilder Você já pesa a comida Você pesa a tua refeição Você pensa nas calorias do suco Se você não pensa nas calorias do suco, você está fazendo errado Porque suco às vezes pode ter mais de 200 calorias em um copo de suco, dependendo Então olha a tabela nutricional de tudo Compre sempre o seu frango no mercado Fique sempre atento a comer proteína em todas as refeições Ou pelo menos quase todas Saiba como é preparada a sua comida Como as pessoas Se não é você que faz a comida Tome cuidado Porque às vezes a pessoa pode estar mergulhando o seu frango no óleo Mergulhando a sua carne no óleo E uma refeição de 200 calorias Virar 500 E você não entende depois Nossa, eu não emagreço, estou comendo frango Porque às vezes o teu frango é feito banhado em óleo E pra cada 1 grama de gordura São 9 calorias Imagina Seu frango Sei lá Pegou 40 gramas de óleo Pesa as contas 4 vezes 9 36 Então Seu frango vai ter 360 calorias a mais Do que era pra ele ter Caso ele fosse feito da forma correta Então às vezes você não emagrece Por causa do preparo das suas refeições E isso se torna cada vez mais importante Quanto maior você vai ficando Vai ficando grande Vai ficando Embarçado Vai ficando chocante As pessoas te vendo e falam Mano, você está grande Está parecendo até Só um Goku Está esmagador Tatuagem do pé brilhando no sol Está doido Ficou bonita É maluco Show de bola Meu It's a green joke Essa tatuagem aqui por causa dela E 10 dias sem malhar 10 dias sem malhar Por causa dessa belezinha Sem falar da viagem Lá de outras coisas Estou aqui fazendo Mais uns 20 minutos de cardio aqui no sol Cara Eu acordei ontem Com uma vontade de fazer cardio 2 da manhã Eu queria muito fazer cardio 2 da manhã E a gente vai fazendo Vai fazer nosso corpo Acaba viciando Porque é uma atividade física Que no início é chata No meio é chata No fim ela é boa Quando você acaba o cardio de jejum Você sente um prazer Imenso Acho que não tem preço Você fazer teu cardiozinho No sol Porque no sol é bom Está frio Então o sol fica maravilhoso Sol de manhã A noite fria e congelante Saiu Rio de Janeiro Ser Duca de Caxias Feliz Vem uma felicidade dentro de mim Enorme quando eu faço meu cardio Meu corpo libera serotonina Dopamina Fico tranquilão Fico mec mec Tomei a cafeína Sem açúcar Sem adoçante Lembrando que eu tirei O adoçante de vez na minha vida Depois de ver Um vídeo lá Do Paulo Muzi Com outro rapaz Onde ele fala Que o adoçante Acaba sendo prejudicial Pois o adoçante Estimula a insulina Que te retém líquidos Então eu não sabia Que o adoçante retinha líquidos Para mim Essa foi uma informação Totalmente nova E eu vivendo e aprendendo Cada dia a gente repudia um pouco Eu fiquei muito surpreso Saber que o adoçante Retém líquidos E estimula a sua fome Se você está comendo Uma refeição com adoçante Você sente até mais fome Do que se a refeição fosse com açúcar Do que se o Propiamente dito O suco com adoçante Fosse com açúcar Então Acaba sendo pior Às vezes O adoçante Do que o açúcar Porque O açúcar tem 100 calorias a colherada E o adoçante Você não sabe Quanto que aquela fome Que te deu Vai fazer você comer Então Você é bodybuilder? Responde pra mim nos comentários Me segue no Instagram Arroba xdomox Arroba magofitnessunderline E tamo junto galera Eu tô bodybuilder Eu vou continuar sendo Ainda vou dar orgulho Pro meu país Competindo Ainda vou orgulhar Minha família Minha namorada Então eu quero orgulhar Meus amigos também Subir nos palcos E ver que todo mundo Tá me apoiando Essa é uma das minhas Maiores ambições E é isso Mais um vídeo Tamo junto São duas da tarde E eu quero fazer Minha refeição de frango e arroz Logo que eu tô com fome Do caralho Fui Tchau 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 Tchau